Ah, Fê, olha o bolinho que o pai tá, hehehe, apelei o Juninho mesmo, vamos tudo à mão então, tudo à mão, ah tá bom, tá? Vai, Fê, tá em choque de cara? Em choque, em choque, em choque dele? Isso aí dá eu, você tem quantas aí? Você não tá em choque, então vamos então, ó, tenho 20, ó, tudo à mão, vamos? 20? Eu tenho 35, Fê, o tamanho do meu bolinho, 15 a mais, por isso que você quer ir tudo à mão, né, esperto? E daí, mano, é tudo à mão, vai logo, mano, você tá em choque? É, mano, é o maior chocão, chocão de você? Ah tá, vamos aí então, vai, coloca, coloca as coisas aí também, vem, aí sim, Fê, assim que eu gosto Aqui, Fê, vai, olha o tamanho do bolinho, vai, vai logo, joga, hein, pô, embrulhei, sou o primeiro, eita, o tamanho do bolinho, ah, Fê, se liga, virei tudo, Fê, ave maria Ó lá, mano, o rapo é errado, ó, devolve as minhas igrejas, por favor Ih, sim, hoje não, que foi tudo à mão